Música Começou hoje em Sousas de Joaquim Egídio o festival gastronômico. Neste fim de semana o evento conta com pratos a preços populares. Já a partir de segunda-feira o cardápio é especial. O evento que não pôde ser realizado ontem por causa da chuva, movimentou o distrito de Sousas neste sábado. Os oito restaurantes participantes ofereceram diversas opções de pratos com preços que variam de 10 a 15 reais. Para quem participa da organização, essa é uma oportunidade para também confraternizar. Além de agradável gastronomicamente, com os shows que nós temos também, em quase todos os eventos que nós fazemos aqui na praça, mas elevar uma boa gastronomia a preço acessível para um público que muitas vezes não tem essa oportunidade. Além de comemorar a primavera, o festival gastronômico celebrou os 120 anos da pedra fundamental da paróquia Santana. O evento na Praça Beira Rio segue até amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde. Depois, o festival gastronômico segue nos restaurantes participantes, que a partir de segunda-feira vão oferecer um cardápio especial de primavera, os 55 e 90. O festival acontece até o dia 12 de outubro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E hoje à noite é de premiação aqui na tela da Band. Logo mais você conhece a nova Miss Brasil. 27 candidatas disputam o título. O evento acontece no Ceará e será transmitido ao vivo com exclusividade pela Band às 10 e 15 da noite. A vencedora vai representar o país no Miss Universo 2014 e leva para casa a tão desejada coroa, o vestido de gala e um carro zero quilômetro. Mais do que a Miss Brasil 2014, esta edição do concurso comemora os 60 anos da competição no país. O evento pode ser acompanhado também no site bandi.com.br. A apresentação será de Renata Fan e André Vasco. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e um ótimo domingo. Fique agora com as notícias do Brasil.